Aqui a gente tá fazendo isso sim, ó. Ó eu aqui. É, então, eu... Enfim, eu gostei muito de conversar com você, viu, Conan? Posso dizer que as pessoas que estão com você são um pouco hostias, desnecessariamente. Porque eu ia... Eu ia... É, como é que eu posso dizer? Minha cara de preocupação? Eu ia vir, eu ia vir, sabe? De boa. Eu ia vir de boa. Ela acha que a gente liga pro que ela fala. Viu, Conan? Aí, assim, tipo, às vezes fica um pouco difícil até negociação, entendeu? Porque você mesmo falou que você tá tratando com educação e etc. Realmente você tá, entendeu? Mas você imagina... Mas eu entendo que você, eu entendo que você quer, tipo, tratar numa boa. Mas é um restaurante de merda. Poderia... Um prazer, Jess. Poderia... Poderia, mas eu depois conversar melhor, mas eu vou tentar fazer isso, tá bom? Tá, tenta. Porque senão vai dar merda. Vamos, faz o que você... Toma, Jess. Valeu. Viu, Jess. Viu, cita. Viu, mano, cu, Jess. Isso aqui é serasa? Isso aqui não é prefeitura, não. Isso aqui é boca de fuma. Tudo bem, querido. Isso aqui é boca de fuma. Não, tá pra caralho. Tu não tinha que ser frente de boca, não. Tu tá bom pra ser doutora. Isso. Esse cara é um puta que eu não xinguei nenhum. Tá ligado?